A orientação do terreno é essa daqui, quer dizer, é oeste, praticamente oeste e leste. A fachada maior aqui norte, sul. Tem uma declividade aqui na ordem de 1,80m, mais ou menos, do início do terreno, aqui para baixo. Era um sonho distante erguer neste pedaço do plano piloto de Lúcio Costa a Casa dos Arquitetos Brasilienses. Sonho que começou a se materializar com a Aliança Estratégica firmada entre o Instituto de Arquitetos do Brasil, o Departamento do Distrito Federal e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. A gente acabou que juntou essa vontade do EAB de ter uma sede própria e a do CAL também, que estava procurando o órgão, uma entidade nova e está procurando o terreno para construir a sua sede. A gente juntou esses dois objetivos nesse objetivo comum do concurso, nesse processo do concurso. Então, poder associar essas duas organizações, a Caçula e a Anciã, tem um simbolismo muito forte para a nossa profissão. Mas ainda, realizar um prédio em Brasília, que é um ícone da arquitetura, para a arquitetura e para o urbanismo brasileiros. Oito de julho de 2016, por unanimidade, o plenário do CAL-BR aprova o acordo que permite a construção da sede conjunta do CAL-BR e do EAB-DF. Menos de um mês depois, as duas entidades assinam o contrato para a construção da sede compartilhada. E a nova casa dos arquitetos e urbanistas nasce impunhando uma das maiores bandeiras de luta da categoria. Em 22 de setembro, é lançado o concurso nacional de projetos de arquitetura e complementares para a nova sede conjunta. Além de ser uma forma, eu acho, mais atrativa e mais democrática, Ela incentiva a profissão e dá condições da participação de todos os profissionais inscritos no Conselho. É um processo que eu imagino novo, um processo interessante até, porque não é curriqueiro. Mas a ideia que se tem é de que a nossa casa será de boa qualidade. E mais, junto com essa casa, existe uma, na verdade, uma forma de tentar seduzir a sociedade para dizer a ela, olha, quem entende de cidade é o arquiteto. Nós entendemos das ruas, do tráfego, das casas, dos prédios, de tudo. Eu acho que, além de valorizar o papel da arquitetura, eu acho que o concurso, de uma certa maneira, ele está dignificando o processo de licitação e contratação de obras públicas. No Brasil não faltam exemplos. Todos nós sabemos que o exemplo mais paradigmático do Brasil é a própria capital federal, que foi objeto de um concurso. Em apenas 40 dias, equipes profissionais de todo o país apresentaram suas propostas. No final do prazo, o site do concurso contabilizava 328 inscrições. 218 estudos preliminares entraram na disputa, que teve como jurados os arquitetos e urbanistas Aleixo Furtado, Bruno Santa Cecília, Bete França, Glauco Campello e Roberto Loeb. Eu me sinto privilegiado de fazer parte desse júri, né? E, principalmente, a ideia do concurso, que é uma colocação muito democrática de acesso dos arquitetos do território nacional para proporem essa casa, né? Essa casa que será uma casa importante de referência. Bom, vamos ao projeto, então, classificado em primeiro lugar. Projeto da pasta 977. Vencedora Thais Cristina da Silva. Os jurados elegeram duas menções honrosas e premiaram outros cinco projetos. A grande vencedora foi a jovem arquiteta Thais Cristina da Silva, do Escritório São Paulo Arquitetos. A característica do projeto vencedor, como de alguns que foram classificados, né? Até o quinto lugar e as menções honrosas é separar as duas entidades das suas funções, mas desenhar espaços comuns, né? Onde os arquitetos vão estar, participar de atividades. Então, o resultado final desse primeiro projeto é que ele se transformou numa casa do arquiteto. E não é apenas a sede de duas entidades. Acho que é uma boa resposta de uma equipe jovem, né? A equipe que ganhou, tem escritório há três anos, um novo entendimento da arquitetura atual brasileira contemporânea. Na minha opinião, é aquela geração que está conseguindo cortar o cordão umbilical com o modernismo, aquela cultura do concreto. Próximos passos serão o desenvolvimento e entrega do projeto completo, a licitação das obras e o início da construção. Próximos passos serão o desenvolvimento e entrega do projeto. Qual é a nossaritura de construção? Mas, para a gente não Militar, portanto hoje, pode ser um pouco mais forte. Obrigado.